Berta Miranda, Taka, Gustavo Lima e a sua equipe É gente, vem entender o que aconteceu, gira a vinheta E a gente fez amor Era pra terminar quem disse Aô, Antony Bonito, bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil É o canal que mais cresce no Brasil, rapaz Então já se inscreve no canal, vamos bater 300 mil inscritos Vocês estão ajudando muito a gente O like ajuda demais o comentário a crescer, a chegar em mais pessoas Ao YouTube, valorizar o nosso canal, ranquear e tudo mais Então ajuda com o like, vamos bater Esse merece 3 mil likes, rapaz É gente, porque o negócio foi quente, está fervendo a internet E comenta aí o que você achou sobre essa publicação polêmica aí da Roberta Miranda Pois é pessoal, quem acompanha a Roberta Miranda Quem acompanha as notícias sertanejas Já sabe que há uns meses atrás a Roberta Miranda estava em um evento que tinha o Gustavo Lima No Boteco, que a gente estava também Ah é, foi no Boteco São Paulo Então ela estava lá e queria prestigiar o Gustavo Lima Indo ao camarim dele Porém, foi num dia que até a gente lembra o Gustavo Lima Ele não estava passando bem, estava doente E eu acho que o segurança, acho que o chefe de segurança ali da equipe do Gustavo Lima Foi um pouco brusco com ela, né? E não permitiu que ela entrasse, que ela realmente tivesse contato com o Gustavo Lima Ela revoltada fez um vídeo, ela se sentiu super desrespeitada com o caso Pra quem não viu, confere o vídeo aí da revolta da Roberta Miranda Nessa situação eu concordei com a Roberta Miranda Porque não é a primeira vez que chega a reclamação de segurança da equipe do Gustavo Lima Não, é diariamente, tem alguma reclamação Anônimos, famosos, enfim Assim, não é porque a Roberta Miranda é a Roberta Miranda que ela tem que entrar Porém, não é porque o segurança, que é o segurança do Gustavo Lima Porque ele tem que ser grosseiro com as pessoas Isso é válido citar aqui, turma O que é certo é certo aqui Não é porque é o segurança do Gustavo Lima que a gente tem que passar pano Se o cara tratar mal as pessoas Eu mesmo já fui tratado muitas vezes mal Não por ele Não por ele, mas por outras seguranças aí que se acham mais que os artistas Mas enfim, não é o caso Vocês viram o vídeo aí E agora, com a repercussão da foto do Gustavo Lima na casa dele, nova lá Na casa, no palácio Inclusive, se você não viu o vídeo O vídeo já tem mais de 100 mil views aqui Onde a gente mostra detalhes da casa do Gustavo Tá no card aqui E aí, aproveitando essa repercussão toda A Roberta Miranda resolveu alfinetar o Gustavo Lima, gente Com essa imagem, né? Ela não citou o nome nem do Gustavo Lima, nem do segurança Porém, ela fez uma historinha, uma narrativa Que é sobre o imperador, né? E o Gustavo Lima é considerado embaixador do sertanejo E a gente acha que foi pra ele Você acha? Eu tenho certeza Porque assim, ó Eu vou colocar a imagem aí e vou ler o que ela escreveu Lá em cima já tá Imperador, respeite a rainha Pô, a Roberta Miranda, ela fez muito sucesso no meio do sertanejo Só que a rainha no momento é a Maria Mendonça, né, velho? Na minha opinião Você concorda? Comenta aí Ai, gente, não tem que ter essas coisas, né? A gente nem liga pra esses negócios Enfim E aí ela publicou essa imagem aí Onde atrás ela pegou uma imagem da Grécia aí Um império, o que que é isso? É, do paterno, né? Que seria, é mais ou menos a ideia do embaixador Lembra muito também a fachada ali da casa do Gustavo Lima, então Exatamente E aí a Roberta Miranda colocou ela com quatro seguranças aqui Aí ela colocou assim Hashtag TBT Do tempo que Nero era humilde Considerava o seu povo Os anos se passaram O soldado de Nero Quem seria o soldado de Nero? O segurança Do Gustavo Lima Começou a espancar o povo Tamanha sua crueldade e loucura É loucura, né? Ou é loucura Até que um dia o imperador Quem seria o imperador? O embaixador Junto, claro, com o seu soldado mor KKKKK Colocou fogo em Roma Coitado do povo Conhecendo a crueldade do imperador Não me atreveria a visitá-lo Sem toda esta escolta Imperador, imperador Lembrando aqui Ela não faz referência alguma ao Gustavo Lima Porém, esta frase Esta escrita que ela quis colocar de forma sarcástica Foi certamente Ou foi para o Gustavo Lima De forma indireta Não é verdade? Pois é, gente Tudo fazendo menção ao episódio que aconteceu com ela E também fazendo menção à falta de humildade do Gustavo Lima No caso, para ela, isso se exemplifica Só que tem uma coisa que eu achei interessante Ela gastou o maior tempo para criar uma historinha Ela gastou o maior tempo para fazer a montagem A montagem Então, ela foi bem assim, né? Direta e indiretamente Aquela coisa, né? Quis causar na internet e conseguiu Conseguiu, na nossa publicação no Instagram do TV Meu Sertanejo A publicação dela também está estourada Está estourada de comentários O nosso também está em muitos comentários Criticando a posição da Roberta Miranda Para ela seguir a vida dela, esquecer esse acontecimento Eu acho que como uma pessoa muito experiente no mercado Ela já tem uma certa idade Ela tem uma história na música Sertaneja Ela tem uma história, tem um respeito Criou a carreira dela, né? Se consagrou Ela não precisa disso Não precisava se expor dessa maneira Não precisava expor outra pessoa dessa maneira E não cai bem para uma artista como ela Fazer isso com o Gustavo Lima, sabe? Todo mundo tem defeito Eu não estou aqui passando pano para o Gustavo Lima Só que fica da impressão que inveja, sabe? Inveja da repercussão do Gustavo Lima A inveja da casa do cara Porque tudo no mesmo tempo Ficou estranho, né? Teve uma conduta estranha, assim E aí, turma O que vocês acharam? Comenta aí sobre essa polêmica Ó, dois vídeos hoje, hein? Se você não viu o vídeo do Bolsonaro A gente lançou hoje Estamos trabalhando aqui para vocês E amanhã tem vídeo novo também Então se inscreve no canal Fideliza aí com like E comenta Ajuda o nosso canal aí Tamo junto Tchau, obrigado Ajuda a apertar no botãozinho vermelho Ó, fuu A bichinha safazinha direta, né? E aí, turma Tchau, beleza E aí, turma